Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, estou chegando com mais um vídeo especial mostrando itens da minha coleção e no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar em detalhes todas as edições que eu tenho aqui do Cinema Faroeste. É uma das coleções temáticas mais legais lançado pela Versace Home Video além de eu mostrar os dois volumes do Faroeste Spaghetti que também é lançado pela Versace. Quem me conhece aí sabe que eu sou fanzaz do gênero Faroeste eu adoro os filmes com o John Wayne, tenho inúmeros filmes na coleção aliás, em breve eu vou trazer um vídeo aqui no canal só mostrando minha coleção de Faroeste nesse vídeo eu vou mostrar só as coleções lançadas pela Versace e eu tenho muito carinho por esse gênero, pessoal, porque eu aprendi a gostar assistindo com meu avô desde criança e a Versace sempre nos presenteando com cada filme raro, restaurado, com muito material extra e claro, sempre apresentado nessas edições maravilhosas que eu vou mostrar em detalhes para vocês nesse vídeo. Galera, então antes da gente começar, senta o like sem dó aqui embaixo, por favor e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Galera, como vocês estão vendo aí, eu não tenho todas as edições da coleção me faltam o volume 1 e o volume 4. Lembrando, pessoal, que o volume 8 está chegando nas lojas de todo o Brasil nesse mês de julho, é um super lançamento aí da Versace que com certeza eu vou adquirir e vou trazer futuramente para a gente conhecer todos os detalhes aqui no canal. Pessoal, essa coleção sempre traz 6 filmes do gênero mais uma porrada de extras, todos os filmes são raros são apresentados em net das versões restauradas Galera, essa coleção é um verdadeiro presente para quem gosta de filmes de faroeste Com o oitavo volume, pessoal, já serão lançados 48 filmes de faroeste aqui nessa coleção pela Versace Home Video E agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês os detalhes internos das edições e os filmes apresentados em cada coleção No volume 2, galera, eles trouxeram os filmes Caravana de Bravos O Resgate do Bandoleiro Golpe de Misericórdia Renegando Meu Sangue um dos grandes filmes do Samuel Fuller Choque de Ódios e O Testamento de Deus Dois filmes aqui do Jacques Tourne E aqui a coleção, pessoal, abre com ninguém mais, ninguém menos que o John Ford, né, pessoal? Com certeza um dos maiores nomes do gênero de faroeste aí Eu tenho esse volume 2, pessoal, na versão Yamaré Olha só como estão os dispostos dos discos É uma caixinha aqui muito legal, pessoal, muito charmosa E a impressão dos discos, galera, sempre traz artes diferentes Aqui representando cada filme da coleção E a coleção, claro, sempre apresenta artes internas, pessoal Olha só que imagem sensacional Aqui ao lado, pessoal, tá a representação dos pôsteres dos filmes aqui da coleção Aliás, galera, o John Macri, ele está presente em vários filmes aqui da coleção Ele está presente aqui nos dois filmes do Jacques Tourne E no filme do Hal Walsh, O Golpe de Misericórdia Um ator bem recorrente do gênero Pessoal, agora passando aqui pro volume 3 Olha só que capinha sensacional Eles trouxeram mais 6 filmes aqui Mais uma vez o filme do Hal Walsh, pessoal, Nas Garras da Ambição Entre Dois Juramentos Quem foi Jess James, um dos grandes filmes do Nicholas Ray Aliás, pessoal, o Nicholas Ray figurou nessas coleções Tanto nesse volume 3 Uma dobradinha no volume 4 Que eu infelizmente não tenho nessa coleção E aqui no volume 7 ele está de volta com o filmaço Johnny Guitar Que a gente vai mostrar aqui agorinha Fechando o disco 2, pessoal, eles trouxeram Fibra de Herói E no disco 3, Um Homem Difícil de Matar e Fúria Abrasadora Além, pessoal, de muito material extra Trailers sempre muito bem legendado, traduzido E esse volume 3 eu também tenho aqui em Amarei Eu vou abrir aqui pra vocês, ó, galera Sempre mostrando aqui a arte dos discos Uma impressão muito boa mesmo Olha só a representação dos filmes, galera Cada disco vem com dois filmes Eu vou mostrar aqui a arte interna pra vocês Que, claro, não falta aqui na Versace Eles sempre capricham nessas imagens Eles escolhem a dedo E olha só, pessoal, olha só que imagens lindas Olha que grandes atores do cinema de faroeste O Clark Gable, aqui o Lee Marvin Pessoal, são filmes maravilhosos de se ter na coleção Com certeza esses volumes fazem a alegria dos colecionadores Pessoal, porque trazem filmes de todas as épocas do faroeste Tem faroestes clássicos, revisionistas Dirigidos aí pelas mais diversas lendas desse gênero Pessoal, e o volume 5 foi uma das capas que eu mais gostei Evidentemente por causa do John Wayne Olha só, tanto que ele tá triunfante aqui Estrelando essa capa dessa edição Lembrando a todos, pessoal, que o volume 5, 6 e 7 Eu tenho o privilégio de ter na versão Digistack Eu vou abrir aqui pra vocês, pessoal E vocês vão ver o sonho que é essa edição Nesse volume, pessoal, eles trouxeram Chai Suma, Lenda Americana A Quadrilha Maldita Um Pecado em Cada Alma A Borda da Morte Homens Indomáveis e A Renegada Esses últimos filmes aqui dirigidos pelo Alan Down Além, claro, de muito material esse Olha só, pessoal Principalmente especiais sobre a quadrilha maldita Vários especiais de outros filmes, trailers Tudo legendado em português Muito bem traduzido Pessoal, e agora olha só o deleite que é esse Digistack Galera, vou abrir aqui pra vocês Olha só que sensacional Galera, e a partir desse volume 5 A Versace sempre privilegiou filmes Estrelados por mulheres desse gênero Que era uma coisa bem curiosa Bem difícil de se encontrar E aqui eles separaram A curadoria fez um recorte super especial Trazendo esses filmes com essas mulheres Vocês vão perceber aqui que no volume 6 Tem a Hennie Calder No volume 7 tem Johnny Guitar Então tem grandes atrizes aí Estrelando esses filmes de faroeste Pessoal, e como essa versão é em Digistack Eu tenho o privilégio de ter os cards, galera Então, galera, olha só a beleza desses cards Aqui do Chai Sun com o John Wayne Aqui o pôster da quadrilha maldita Olha só aqui, pessoal O pôster do Um Pecado em Cada Alma Aqui o card da A Borda da Morte E os dois filmes do Alan Down, pessoal Homens Indomáveis e, claro, A Renegada Olha só que pôster maravilhoso, pessoal Pessoal, eu fico imensamente feliz De poder colecionar esses cards Principalmente aqui de um gênero que eu amo tanto Esses cards tão bonitos aqui Eu tenho certeza que todo colecionador Que adquiriu esse Digistack E tem os cards na coleção Sabe do que eu tô falando Pessoal, e aqui no volume 6 Olha que capa fantástica que eles escolheram Pra ilustrar essa edição Uma edição belíssima Esses pistoleiros aqui são do filme Assim Nasce um Homem Do Dick Richards Pessoal, olha os filmes que eles trouxeram Disparo para Matar e A Vingança de um Pistoleiro Dois filmes do Monty Helman Estrelado pelo Jack Nicholson, pessoal Com certeza maravilhoso poder ter na coleção Esse recorde sensacional Um dos primeiros filmes do Jack Nicholson Em parceria lá com o Monty Helman Um dos grandes diretores lá Do norte-americano Que já apareceu na Versace Em vários filmes E quando eu vi esses dois filmes Na coleção, pessoal Fiquei muito feliz Eles trouxeram também A Vingança de Usana, pessoal De ninguém mais, ninguém menos Que o Robert Aldrich É um diretor que dispensa Qualquer tipo de comentário Uma das grandes lendas Da história do cinema mundial Ele dirigiu diversos filmaços Do gênero faroeste Além, claro, da Versace Ter feito recentemente Um cinema de Só para esse cara Eles trouxeram também Outro filme do Richard Fleischer, pessoal Os Três Discípulos da Morte É aqui com o Lee Marvin É outro diretor Que já transitou Em todos os gêneros possíveis A Henry Cowler Que eu comentei agora É dirigida pelo Bert Kennett Estrelada aqui pela Raquel Welch E assim nasce O Homem do Dick Richards, pessoal Olha só o Digistec Aqui internamente Para vocês conferirem A qualidade desse material Olha só isso aqui, galera Pessoal, olha que Olha que sedutora Essa foto, pessoal A Versace sempre escolhe a dedo As imagens aqui Para ilustrar internamente As edições Olha só, pessoal Tanto que está linda Essa edição Mais uma edição luxuosa Em Digistec Quem adquiriu Esse volume em Digistec Tenho certeza que guarda Com bastante carinho Na coleção Olha só, pessoal Que imagem maravilhosa Do Lee Marvin É um dos atores Que eu também adoro Aqui no gênero Pessoal, e como eu comprei Também essa edição Em Digistec Olha só isso aqui Fui presenteado Com mais seis cards Da coleção Pessoal, aqui Um mini card Do Disparo para Matar O filme estrelado Pelo Jack Nicholson Dirigido pelo Monty Helm Aqui outro filme da parceria deles A Vingança de um Pistoleiro Aqui A Vingança de um Zana Do grande Robert Aldrich Aqui Os Três Discípulos da Morte Pessoal Com o Lee Marvin Olha só que pôster maravilhoso Aqui da Hennie Calder Com a Raquel Welch E aqui o último pôster Pessoal Que ilustra a capinha Ali do sexto volume Do filme Assim Nasce um Homem Mais seis cards Completamente sensacionais Para a minha coleção Pessoal, eu adoro Esses itens colecionáveis Nossa, cara Eu fico sem palavras Para dizer o tanto Que eu fico feliz De ter uma edição Que vem com esses cards É um mimo Que complementa Essas edições Pessoal De uma forma Que as deixam Completamente perfeitas Principalmente para mim Que adoro Esse gênero de faroeste Pessoal E por fim Eu vou mostrar aqui Todos os detalhes Do sétimo volume Que eu adquiri recentemente Junto com a Versace Home Video Esse volume Foi sensacional Pessoal Porque eles trouxeram Johnny Guitar Abrindo essa edição Galera Simplesmente Johnny Guitar Um dos maiores faroestes De todos os tempos Dirigido pelo Nicholas Ray Cara Ele que dirigiu Juventude Transviada Com James Dean Tem um filmaço dele Pessoal Que a Versace Lançou na coleção Filme Noir Que chama No Silêncio da Noite Pessoal Vale muito a pena Vocês conferirem Eles também trouxeram Um filme Eles passaram por aqui Outro filme Estrelado pelo John Macri Covil do Diabo Outro filme do Hall Out Da coleção Olha aqui Fama a qualquer preço Mais um filme Do Richard Fleischer Ninho de Cobras E o Morro dos Maus Espíritos Pessoal Um filme estrelado Pelo John Wayne Bem novinho E dirigido pelo Wayne Hathaway Esse diretor que Que dirigiu lá em 68 O único filme Que daria o Oscar Para o John Wayne Né galera O Bravura Indômita Sempre aqui Recheado de muitos extras Muitas informações E curiosidades Dos filmes Vale muito a pena Esses materiais especiais E aqui pessoal Olha só A gente se depara Com o jovem John Wayne Aqui trajando sua arma Aqui pessoal Tá o Sterling Hyden Que estrela aqui O Johnny Guitar Ao lado da John Crawford E aqui pessoal Mais uma versão Digistack Super charmosa Olha só pessoal A impressão dos discos Olha o tanto que é Brilhante galera Uma edição E pra ninguém Botar defeito Olha que imagem Completamente maravilhosa Cara Eu amo Essas edições Do Cinema Faroeste Em breve pessoal Eu vou adquirir Os volumes 1 e 4 Que me faltam Aqui nessa coleção E vou vir mostrar Pra vocês Todos os detalhes Aliás pessoal Se vocês tem Essas coleções aí Comenta aqui embaixo Quais desses filmes Vocês gostam Quais vocês conhecem Comentem Isso é muito importante E aqui pessoal Fui agraciado novamente Com mais 6 cards Da coleção Cinema Faroeste O primeiro aqui Com o filme Johnny Guitar Cara Um dos maiores filmes De todos os tempos De Faroeste Aqui eles passaram Por aqui pessoal Olha só Que sensacional Esse pôster Aqui o Covil do Diabo Um filme do Roel Walsh Olha só galera Olha só Todos os detalhes Aqui mais um filme Do Richard Fleischer Aqui tá o Ninho de Cobras Olha pessoal Com o Kirk Douglas O Henry Fonda Timaço aí de atores E aqui o Morro dos Maus Espíritos Pessoal Mais um filme do John Wayne Pra minha coleção Versátil aí Sempre caprichando demais Nesses materiais extras aqui Esses cards Que fazem a alegria Geral dos colecionadores Galera Então esses aqui São todos os volumes Que eu tenho Da coleção Cinema Faroeste Lembrando a todos Novamente Que o volume 8 Tá chegando nas lojas De todo o Brasil Esse mês de julho Vale a pena ficar ligados Pessoal E em breve Pode esperar Que eu vou vir mostrar Todos os detalhes Desse volume Pra vocês Galera Agora eu vou colocar Essa coleção De lado aqui Porque é hora Da gente falar Do Faroeste Espaguete Que é a versão Do Faroeste americano Feito pelos italianos Pessoal Esses filmes São completamente Subversivos Eu confesso a vocês Que um dos primeiros Faroestes Que eu vi na minha vida Foi um Faroeste Espaguete Foi o Dólar Furado Com o Juliano Gemma Com certeza O maior filme dele E aqui pessoal Tem filmes do Juliano Gemma Nessa coleção Lançado pela Versace Eles já trouxeram Dois volumes Olha pessoal Como que está a lombada Aqui eles mudaram Um pouco a fonte Dos primeiros volumes Olha os filmes Que já chegaram Nessa coleção O Dia da Desforra Pessoal Com o Lee Van Cleef E o Dias de Ira Olha só essa parceria Lee Van Cleef E Juliano Gemma Eles trouxeram também Cemitério Sem Cruzes E Tepepa Olha só pessoal Um filme contando Com a participação Do Warsaw Wells Mais um caminhão De extras aqui Trailers E claro pessoal Sempre trazendo O áudio original italiano Eu tenho esse primeiro volume Aqui pessoal Na versão em Amarei Olha só como estão Dispostos os dois discos Sempre trazendo Quatro filmes Por coleção Olha só o encarte interno Galera Olha só o Lee Van Cleef E o Julian Gemma Acho que o primeiro filme De faroeste Que eu vi na minha vida Foi com esse ator italiano Que morreu aí Recentemente Lee Van Cleef Também Um dos meus atores Favoritos De faroeste De filme policial De tudo Eu adoro esse ator aqui E a Versace Trouxe essa super edição Para a gente Além claro Do volume 2 Que chegou Um pouco depois Galera Faz muito tempo Que esse volume 2 Foi lançado Cara a Versace Podia trazer um volume 3 Desse faroeste Espaguete para a gente Galera Seria sensacional Aqui eles trouxeram Mais um filme Do Lee Van Cleef A morte anda a cavalo Quando os brutos Se defrontam Com Gia Maria Volonté É o requém Para matar E Chuck Moe O homem da vingança Mais um caminhão De extras Olha pessoal Meia hora de extras Trailer Com áudio original italiano E aqui pessoal Eu tenho o privilégio De ter essa edição Em Digistack Olha só Que sensacional Pessoal Olha só Olha esses detalhes Aqui Como se fosse aqueles Aqueles cartazes Procurado Vivo ou morto Sensacional Olha o Gia Maria Volonté Aqui O Lee Van Cleef Grandes atores Do gênero Olha só pessoal Como estão dispostos Os discos aqui Uma coleção Sensacional Que está linda demais Nessa versão Digistack Olha que incrível As artes Sempre escolhidas A dedo Pessoal São filmes Que é diversão Garantida Ininterrupta Do início ao fim Eu super indico A vocês Ter essas coleções E olha só pessoal Nesse volume 2 Eu fui agraciado Com mais 4 cards Da Versace Olha só Que belezura Essas cards Sempre nesses papéis Cartões resistentes Super colecionáveis E claro Não preciso nem dizer Que eu fiquei muito feliz De ter mais 4 cards Para minha coleção Então pessoal Esses aqui são Os meus filmes de faroeste Dessas coleções temáticas Da Versace Lembrando que Outros filmes de faroeste Já foram lançados Pela Versace Em coleções especiais De diretores específicos Não tem filme de faroeste Apenas nessas coleções Aqui Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado muito De conhecer esses detalhes Eu adoro esse gênero Eu sempre me divirto muito E me emociono também Bastante Assistindo esses clássicos Principalmente Os faroestes coloridos Pessoal Que enchem os olhos Com aquela explosão De cores na tela Sempre ladeados Com uma trilha sonora Galera Ou toca na alma Quem gosta de filme de faroeste Sabe o que eu estou falando E a Versace Nunca desaponta Em trazer esses clássicos Atemporais Para a gente E em breve O volume 8 Está chegando Nas lojas Vou lembrar mais uma vez Fiquem ligados Aqui no canal Que eu vou trazer Um unboxing Para vocês Dessa maravilhosa edição E já claro Pedindo a Versace Para que lance Futuramente Um terceiro volume Do faroeste espaguete Porque Cara Vale muito a pena Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Senta o like Aqui embaixo Comentem Se vocês Tem essas edições Na coleção De vocês Quais são Seus filmes Favoritos Se inscrevam No canal Para não perder As próximas novidades Porque eu ainda Vou estar trazendo Muitas coleções Bacanas Para mostrar Para vocês Aqui Viu Pessoal Muito obrigado Por tudo E nos vemos Amanhã No próximo vídeo